Não pises no chão, vou-te lavar no colo Espelgar-te as costas enquanto tomas banho Te voar na toalha e enxugar teu corpo Te fazer uma massagem é com muito gosto Pois tu és a minha dona Dos pés à cabeça Faz de mim o que tu quiseres Eu não vou pra nenhum lugar Estarei aqui só pra te amar Se quiseres algo é só falar Porque eu sou teu escravo Eu sou teu escravo e sou minha Que eu estarei pronto Eu sou teu escravo Eu sou teu escravo Eu sou teu escravo e é só o chame Que eu vou correndo Eu sou teu escravo Que este beijo espesa ou te faça cafuné Enquanto isso eu vou te chamando de bebê Vou-te elevar nas costas quando o elevador chegar Não importa se eu primeiro ou o quinto andar Eu vou cantar pra ti quando quiseres dormir Se fizer fim o meu corpo te vai cobrir Vou pra rua e gritar que eu te amei Todos vão dizer que eu sou teu escravo Porque tu pôs tu és a minha dona Tu espés à cabeça Faz de mim o que tu quiseres Eu não vou pra nenhum lugar Estarei aqui só pra te amar Se quiseres algo é só falar Porque eu, baby Eu sou teu escravo Eu sou teu escravo Eu sou teu escravo e sou minha Que eu estarei pronto É só teu escravo 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 Eu sou seu escravo Mas que eu vou correndo É só teu escravo Eu sou teu escravo Só dizer que eu vou te elevar lá no espaço, yeah Vai dizer que eu ousando a gama logo vai Ou tu vais me dar a mão pra gente voar No studio on the source, lançava a tocar Tu já sabes Sou teu escravo Tudo que quiseres eu faço Subir a montanha Eu faço Contigo no coro Eu faço Yes Toda mão que tu quiseres vou te dar Se tu quiseres um serviço É só teu salário e o dedo que eu já fiz Eu faço rápido, devagar Não vou parar se tu mandar Cheira fácil até o seu raiar Cheira fácil até onde acabar, yeah Mostra eu sou Sou teu escravo Eu te chamo Eu vou correndo Mostra eu sou Sou teu escravo É só ligar pra mim que eu vou estar dentro, yeah Eu sou teu escravo Eu sou eu Tchau, tchau. Tchau, tchau.